Sabemos que o nosso corpo humano é complexo e que cada órgula do nosso corpo, cada parte do nosso corpo possui uma função específica. Tudo isso voltado para a nossa supervivência e atividades que a gente faz no nosso cotidiano. Porém, existem diversas curiosidades a respeito do nosso corpo que provavelmente você não sabia e que iremos falar nesse vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre 30 curiosidades sobre o nosso corpo humano que provavelmente você não sabia. Então antes de mais nada, já aproveita e se inscreve nesse canal, se você gosta de histórias, gosta de curiosidades, não perde tempo e já se inscreve no canal e deixa também o seu like que você vai gostar bastante desse vídeo. Então, bora! Primeira curiosidade é que o seu cérebro às vezes fica mais ativo quando você está dormindo do que quando você está acordado. Isso porque quando você dorme o seu cérebro está ocupado gerando novas memórias, consolidando algumas mais antigas e fazendo conexões com as memórias mais recentes com as anteriores. Isso tanto durante o nosso sono REM e o não REM. Além disso, durante o sono é onde o nosso cérebro, o lado mais criativo dele, entra em ação, já que a mente em estado inconsciente, ou seja, em estado de descanso, pode fazer surpreendentemente novas conexões que talvez jamais seriam feitas em estado acordado. É muito importante ressaltar que durante o sono o cérebro elimina moléculas prejudiciais associadas à degeneração cerebral. Uma outra curiosidade é que, em média, existem 67 espécies diferentes de bactéria somente no seu umbigo. A terceira é que você perde cerca de 4kg de célula todos os anos. Isso porque o seu corpo está constantemente renovando essas células. Quarto fato é que os bebês não soltam lágrima ao chorar até que tenham pelo menos 1 mês de idade. Isso porque, fisiologicamente, eles não precisam umidificar os olhos. E uma curiosidade, falando ainda sobre o choro do bebê, é que no momento em que uma criança nasce, o choro que ela dá é seco, não tem nenhuma função fisiológica, servindo apenas para que o seu pulmão possa abrir, permitindo a passagem de ar. Quinta curiosidade sobre o nosso corpo é que o cérebro humano triplica de tamanho no primeiro ano de vida. Isso pelo fato de que o lóbulo frontal e temporal adquirem predominância e as crianças começam a se locomover com mais segurança, despertando um interesse mais intenso pela comunicação. Sexta curiosidade é que a cada segundo seu corpo produz 25 milhões de novas células, ou seja, isso significa que em 10 segundos você terá produzido mais células do que o número de habitantes no Brasil. Sétima curiosidade é que seu sangue representa cerca de 7 a 8% do peso do seu corpo. Um homem de estatura média tem cerca de 12 litros de sangue em seu corpo, enquanto as mulheres de estatura média tem cerca de 9 litros. Oitava curiosidade, seu pulmão esquerdo é cerca de 10% menor que o direito. Isso pois parte da cavidade torácica é ocupada pelo coração. Segundo cientistas, estima-se que o nariz pode reconhecer um trilhão de odores diferentes, muito mais do que se pensava antigamente. Segundo pesquisadores da Universidade Rockefeller em Nova York, usamos apenas uma pequena fração dos nossos poderes olfativos. Comenta aí embaixo se você sabia que existia essa quantidade de odores diferentes. Décima curiosidade sobre o nosso corpo é que os dentes humanos são tão fortes quanto os dentes de um tubarão. E isso se deve pela estrutura microscópica e nanoscópica dos nossos dentes. Décima primeira curiosidade sobre o corpo humano é que a sua mandíbula é o músculo mais forte do seu corpo. E o nome desse músculo é masseter, que fica nas laterais da mandíbula, a qual ele possui uma forma retangular e é responsável por permitir os movimentos de abrir e fechar a boca. Graças a ele também colocamos força nos alimentos durante a matigação, triturando-os com a ajuda dos dentes. O seu corpo produz raios de luz suaves, mas infelizmente não são visíveis a olho nu. E esses raios de luzes são devido à presença de radicais livres no nosso organismo, a qual no momento em que essas moléculas são quebradas por meio de reações químicas, seus subprodutos serão os responsáveis pela missão de pequenas quantidades de luz. Durante a vida, uma única pessoa produz saliva suficiente para encher duas piscinas olímpicas. Em média produzimos entre 1 a 2 litros de saliva por dia, que por ano isso equivale em média 550 litros. Mesmo sendo um dedo aparentemente mais frágil que os outros, saiba que se você não tivesse o dedo mindinho da sua mão, você perderia 50% da força da sua mão. Apesar dos dedos indicadores e médios juntos com o polegar funcionarem para pinçar e agarrar objetos, fechando zíperes e abotuando botões, os dedos mínimos se juntam ao anelar para dar força à mão. O suco gástrico do seu estômago é tão ácido que pode dissolver até metal. Isso pelo fato de que a composição do suco gástrico do nosso estômago é composto por ácido clorídrico. Mesmo em concentrações baixas em comparação com o ácido clorídrico em seu estado mais puro, de acordo com Henrique Thomas, professor titular do Instituto de Química da USP, A concentração do ácido encontrada no nosso estômago já seria suficiente para ele corroer materiais como ferro, cobre, alumínio, rochas calcárias e mármore. Além de suas impressões digitais, a impressão de sua língua também é única no mundo. Ou seja, como já sabemos, cada pessoa possui uma única digital no mundo, ninguém possui digitais iguais. É do mesmo jeito com sua língua. A impressão formada pela sua língua também é única. Segundo um estudo feito no Instituto Franklin, na Pensilvânia, as artérias, as arteriolas, as vênulas, as veias e os capilares de um organismo adulto têm mais ou menos 160 mil quilômetros, se postas juntas ponto a ponta, que seria o suficiente para dar duas voltas ao redor do mundo. E no caso das crianças, os vasos sanguíneos podem chegar a quase 100 mil quilômetros. O seu fígado é o único órgão que pode se regenerar completamente. Se alguém doasse uma parte do fígado para outra pessoa, seu fígado voltaria ao tamanho original em poucas semanas. Isso devido ao fator de crescimento de patócitos no fígado. O seu nariz produz cerca de uma xícara de muco nasal todos os dias. Isso parece um tanto quanto nojento, mas isso serve para umidificar as suas vidas nasais. Serve também para impedir que partículas entrem no pulmão. Você é cerca de um centímetro mais alto de manhã quando se levanta do que quando vai para a cama. Isso ocorre porque durante o dia, a cartilagem entre os ossos é esmagada e comprimida. O único músculo que nunca se cansa é o coração. Até o porquê, se também cansasse, a gente não estaria vivo. Se você viver até os 70 anos, seu coração já terá abatido cerca de 2.5 bilhões de vezes. Em um mês, você faz xixi suficiente para encher uma banheira. Ao longo da vida, a maioria das pessoas passa em média um ano sentada no banheiro. Provavelmente, esse número deve aumentar se você leva o celular para o banheiro. Seus olhos piscam cerca de 20 vezes por minuto, em que isso é mais de 10 milhões de vezes por ano. Os bebês nascem com aproximadamente 300 ossos. Mas à medida que crescem, algum desses ossos se fundem e quando chegam à idade adulta, tem apenas 206 ossos. Mais da metade dos seus ossos estão localizados nas mãos, pulsos, pés e tornozelos. E uma curiosidade também bem interessante, voltando a falar de dente, é que eles são considerados como parte do sistema esquelético, mas não são contados como ossos. Apesar de apresentar 2% da nossa massa corporal, o cérebro usa 20% do nosso oxigênio e suprimentos de sangue. E por último, o seu cérebro possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Então essas foram as 30 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre o seu corpo. Comenta aqui embaixo se você sabia de alguma dessas curiosidades ou se também não sabia. E deixe também uma sugestão de conteúdo que a gente possa fazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem, se inscrevam no canal se você não é inscrito e deixem um like nesse vídeo se você gostou. Por fim, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.